Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais aqui do Leão possam nos inspirar para que sejamos instrumento do mundo espiritual para cada um de nós Na verdade, a grande estrela da manhã é o Sol, é a aura do próprio Cristo Tem gente que diz que Jesus Cristo vai voltar, eu não acredito que Ele vai voltar Depois que deram uma surra nele, aplicaram-lhe toda a humilhação Conduziram-no como um dos piores bandidos, inclusive com a pena de morte Ele não vai querer voltar Brincadeiras à parte, Ele não vai voltar porque Ele nunca foi Só volta e foi Ao final da palestra, posso perguntar ao amigo Jacó Jacó, eu vou voltar porque eu vou embora, né? Mas Jesus Cristo nunca foi Ele sempre está E a aura dEle se radia através do Sol Que brilha para ricos e pobres Nordestinos e sulinos Brasileiros e árabes Negros e brancos, para todas as pessoas Então, Jesus Cristo é o grande e a grande estrela Ainda mais num lugar que tem um trabalho tão bonito Diante de um grupo de pessoas Que tem um conhecimento aprofundado Na área do magnetismo Eu não sei se vocês sabem Mas eu considero o Jacó O maior pesquisador de magnetismo do mundo contemporâneo, gente É porque aqui vocês estão pertinho dele Para lá, para cá Mas você não tem noção da grandeza desse circo Por isso que eu deixo as minhas atividades lá E vou lá onde está o Jacó para escutá-lo Eu estudei a hipnose Em uma obra, além do curso É uma obra de 719 páginas Estudei essa obra Essa obra não consegue falar tudo Que o Jacó Consegue falar para a gente De uma maneira simples Direta Acolhedora Então, eu vou atrás Além do que Além do meu amizade com o Jacó Eu tenho amizade com o Mackenzie Que é filho do Jacó E que é uma nova versão do Jacó É uma versão mais nova Mas é o meu Jacó O abraço do Mackenzie É aquele abraço acolhedor Então Conheci o Mackenzie por acaso Fazendo palestra lá nos Estados Unidos Fui a Píblor Onde ele e a X Oser são dirigentes E aí, Mackenzie e Melo Eu falei, é só coincidência E ele falou, não O Jacó é meu pai Caramba, pai Eu estou diante do filho do Jacó O homem que escreveu a obra O Paz Que é um clássico No meio espírita Mas Entrando no assunto A análise da aula Enquanto o companheiro Conduzia de maneira belíssima O violão Eu me lembrei de uma mensagem Do livro A Gênese De Allan Kardec Nos últimos capítulos Chamada Geração Nova Que fala Da transição Do fim dos tempos Das mudanças Radicais Que vai passar A Terra Nós estamos Caminhando No mundo De regeneração Não vamos entrar No mundo de regeneração Nós já estamos lá E tem gente Então os tempos Leonardo da Vinte Leonardo da Vinte No século XV Ele já Fez um projeto De água encanada De rede esgoto Ele fez um desenho De uma De uma mulher Uma cesariana Em escala O desenho É em escala Isso quer dizer Que imita A realidade Então Esse desenho Do Leonardo da Vinte Hoje pode ser usado Pelos médicos Mas só que Eu estou falando Do século XV Gente Não estou falando Do século XXI Ele fez Ele desenhou O guindaste O helicóptero O helicóptero O avião Foi só no início Do século XX É que ele Foi criado Ele já Desenhou O helicóptero Então nós vivemos Em termos diferentes No entanto A grande maioria Do povo Terráquio Está Iniciando Na regeneração E algumas mudanças Foram operadas E vamos começar Então Pela chamada Desmaterialização Da matéria Parece estranho Desmaterialização Da matéria Começamos Com a expansão Marítima Com a expansão Marítima E o aumento Dos consumidores Houve uma Aceleração Na produção E essa Aceleração Obrigou-nos A aprimorar As nossas Ferramentas As pessoas Mais Mais jovens Aqui Os chamados Adolescentes Da terceira Idade Aqueles que estão Com 90 80 Os mais jovens Os mais jovens Eu digo mais jovens Porque quem está Com 15 Agora é mais velho Se você olhar A idade desse povo Do ponto de vista Espiritual É muito mais velho Então quem está Com 90 É mais jovem Se a gente analisar A geração Que está com 90 Anos hoje Eles devem lembrar Que para você Comprar um Guarda-roupa Um jogo De jantar Você tinha Que encomendar Existia O mestre De ofício O carpinteiro E tinha Que encomendar E você levava Seis meses Um ano Para receber Então a gente Tinha que ter paciência Com a expansão marítima E a aceleração Das ferramentas A gente Passou A gente vai Na loja E compra Um móvel E leva a casa Só tem uma coisa Esse móvel Está desmaterializado Não é de madeira Não é igual Essa tribuna Aqui que é de madeira Ele é de uma coisa Chamada MDF Que é descartável Não vale quase nada Não pode tomar chuva Mas Atende A uma demanda Muito maior De pessoas Do que antes É a expansão marítima A expansão marítima Proporcionou A revolução industrial A revolução industrial Proporcionou A revolução tecnológica Nesse momento Eu estou falando Com todo o planeta Terra Em tempo real Pelas ondas Da internet Isso é uma coisa Inadmissível Na minha infância Se me falasse Do aparelho celular Eu não acreditaria Agora nem é mais Aparelho celular É smartphone A gente até aprende A falar inglês Palavras difíceis A gente fala Smartphone Smart TV Você liga Você liga a sua TV De 40 polegadas 50 polegadas Que baixou o preço Não é isso? Tem uma televisão De 29 polegadas Que tinha um bumbum Dessa largura Assim De válvula Colorado é riqueira Preto e branco Você botava Numa plaquinha azul O papel Cerofone Para dizer Que ela era colorida Veja Hoje É a TV Fininha Você liga Na internet Você procura Lá www.jacomelo.com E vai ver As palestras De Jacó Deitado na sua cama Com a imagem Dessa mãe A cara do Jacó Três vezes mais Do que a original Tranquilinho Eu tenho dois aplicativos Por exemplo Tem um aplicativo Chamado Espiritismo Nos celulares Android Você entra no aplicativo Acessa Mais de 300 palestras E enquanto o trânsito Parar Se bem que aqui Não tem esse problema Você fica lá Assistindo Ou então Enquanto está fazendo Lá um prato novo Coloca o smartphone Na mesa E vai assistir a palestra Enquanto faz alguma coisa Gente imagina Isso Há 10 anos 20 anos atrás Tem a música Da evangelização Infantil Que a gente gostava De fazer mímica Para cantar Para as crianças E a música Era assim Alô 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 Eu gosto De você Tibum 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 O telefone Era Para fazer Assim Por que Quando fala Alô Alô Faz assim Será que é porque Fica doido Então O alô Alô Tem que ser Assim Alô 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 Eu gosto De você Porque agora É Dedinho Depois De inventar O telefone De disco Telefone De disco Gente Depois De inventar O telefone De tecla Agora Você só Acorda Se você Perdeu Se você Perdeu Ligar Para sua Casa Você não Saia do Noiro Mais Para tudo Na agenda Isso tudo Olha como Evoluiu Alguém Lembra De como Era O O Despertador Gente Aquilo Era Uma Fábrica De Estresse Era um Inferno Que tocando Para acordar A pessoa Era dois Sinos E o Boteirinho Que batia Aquele sino Aí você Tentava Desligar Ele O danado Não merecia Você desligar Você dava Um soco Ele cai E olha Outra coisa Inquebrável Caia no chão E continuava Gritando Você já Levantava Estressado Em ponto De briga Agora Não Você programa Para ser acordado Com a música Ave Maria De Godot Aos pés Do monte De Tim Renessa Tocando Em frente De Almi Sáter E Renato Teixeira Olha que coisa Imagina Você acordar Tocando Em frente Você levanta Com calma Sabe o que você faz Para poder desligar O despertador Você só faz Com o seu dedinho Assim De rir É muito Isso é desmaterialização Esse mesmo Smartphone Que filma Eu escrevo Meus livros Usando Smartphone Ele filma Será que você escreve Será que você Está na rede social Era um computador Que era O tamanho Do público Um computador Que era O tamanho Isso aqui Durante a primeira Guerra Mundial Agora cabe na palma Da mão E você pode Até acreditar Serve para tudo isso E ainda serve Para você falar É Serve como telefone Você pode nem acreditar Mas serve como telefone Então de manhã O telefone Tocou Se tem uma coisa Que é mais sutil Do que a matéria É a morte Se você passar o dedinho E ele continuar tocando Aí você vai dizer Se meu celular Está com defeito No top screen Não Não é não Não é o celular Sempre está com defeito Não Você vai continuar Passando o dedo Ele vai continuar Tocando É que você Já foi dessa Para uma Melhor Ou pior Depende do que a gente fez Eu sempre digo Que você pode fazer Um outro teste Se você tiver sandália Havaiana Né Eu falo isso Porque ela patrocina As minhas falências Então Ela tem um encaixe No seu dedão Lembra No dedo Você vai assim Encaixa Se você passar o pé E não encaixar Você fala Olha Minha sandália Quebrou Quebrou não Quebrou não É você Que desencarnou Então Isso é Desmaterialização A varíola O sarampo A febre Tifo Essas doenças Mataram A tuberculose Mataram A peste negra Matou um terço Da população mundial Todas Sob controle Na minha infância Existiam umas pessoas Que tinham negócios Assim no pescoço Uma bola de carne Não sei que doença Aquela Não existe mais Existiam os sonhos A pessoa que tinha um buraco No lado Nos lábios Cadê eles? Hoje A cirurgia É gratuita Para criança Com menos de Um ano de idade A paralisia infantil Eu tenho amigos Da minha idade Que tem Os membros inferiores Pouco desenvolvidos Tiveram Paralisia infantil A poliomelite Hoje Com três gotinhas Na língua do bebê Acabou Paralisia infantil Então as doenças Também desmaterializaram Hoje O que nos aflige São as doenças As doenças da alma Elas passaram a existir agora A ansiedade A depressão A síndrome do pânico A angústia Essas doenças começaram a existir agora? Não Elas fazem parte Da geração nova Do mundo De regeneração Na Grécia clássica Sócrates Platão Já penavam Com a melancolia A doença dos sábios Porque Eram pessoas Que estavam A nossa frente Uma vez Desmaterializada A doença do corpo Agora Somos Vitimizados Pela doença da alma Na geração nova Os espíritos vão dizer Que no mundo De regeneração Na transformação Na transição Planetária O que vai nos afligir É a alma Temos muitas pessoas Desalmadas Desanimadas Veja Desalmadas Perderam O contato Com a própria alma Ânimo Alma Desanimadas Que se perderam Em si mesmas E aí A psicanálise Criada por Sigmund Freud Vai nos ajudar Nesse conto Conosco mesmo Mas antes disso A doutrina espírita É um tratado Psicológico Maior Que eu conheço Porque Nenhuma Filosofia Pesquisou Publicou Tantas obras Como o espiritismo Podem pesquisar No mundo inteiro Não tem Que nos convida Que nos convida O autoconhecimento Só que nós Temos dificuldades Em lidar com Essas questões Do autoconhecimento Por exemplo Uma questão Muito Muito Presente Na doutrina espírita Que a gente Cansa de repetir Sócrates Chamava isso De Ironia O que que é ironia Não é o deboche Ironia para Sócrates 600 anos antes de Cristo Um dos Espíritos Que coordenaram O espiritismo Está lá No livro dos espíritos Está lá no evangelho Sócrates Platão E tantos outros Então Sócrates Chamava de Ironia O que que é ironia Quando a gente Detém uma informação Mas não processa O significado dela Por exemplo Felicidade Eu quero ser feliz O que que é Felicidade Para você A maioria de nós Não vai conseguir Responder Então como é Que você quer ser feliz Você nem sabe O que que é felicidade É igual dizer Que eu quero comer Uma comida Que eu não sei Qual é Então a ironia É exatamente isso Então quando a gente Fala da reforma Íntima Que nós precisamos Nos reformar Intimamente A gente sabe Que precisamos Se reformar Mas não sabe Como E nem sabe O que é A intimidade Jim Paul Sartre Numa obra Chamada Freud Além da alma Sartre Um filósofo Ele escreve Em forma De novelas Então a maneira De ele escrever É como se você Estivesse vendo A cena É como A Luísa Azevedo Quando vai escrever Sobre o cutiço Na literatura brasileira E aí ele diz O seguinte Uma mulher Com ideias Desencontradas Com tratura muscular Carregada Por dois Grandes Enfermeiros A ponta Dos pés Arraspava No chão E a mulher Repetia De maneira Desequilibrada A frase Eu estou Tetraplégica Eu não mexo Nada do pescoço Para baixo Ai meu Deus O que será De mim Essa mulher Foi avaliada Pelo ortopedista Que não identificou Nada Depois do clínico Geral Foi avaliada Pelo cardiologista E depois Pelo psiquiatra E a psiquiatra Diz Bom Esse tipo de paciente Leva para o doutor Freud E aí Os dois enfermeiros Chegam carregando A mulher Entra no Consultório Do Freud E Freud Diz assim Sente ela ali Sentou a mulher Em uma cadeira Nesse momento O consultório É invadido Pelo famoso Médico E pesquisador Da época Doutor Charcot Que ficou conhecido Também No combater Allan Kardec Que ficou conhecido Também No magnetismo Na hipnose Ele era um pesquisador E ele então Com 12 acadêmicos De medicina Residentes De psiquiatria Ele diz assim Olha Esse aqui Vou apresentar A vocês O nome dele É Sigmund Freud Um gênio Mais arrogante Ele poderia Desenvolver Muita coisa No entanto Ele se esmou Com um negócio De psicanálise E me abandonou Ele era Meu pesquisador Está aí Aqui é uma paciente Dele Essa paciente Deve ter Deve ser um caso De histeria E eu digo a vocês Dizia o pesquisador A histeria É um teatro Essa mulher É uma atriz O que é que você Sente Minha filha E a mulher De nome Ana Respondeu Olha Eu estou Tentraplédica Eu não mexo Nada do pescoço Para baixo Ele está vendo É uma atriz Isso é Teatro E Freud Levanta-se Da sua cadeira Vai até Os estudantes E pergunta Alguém aí Tem uma Botoadura Os estudantes De medicina Naquela época Eram jovens Ricos Então ele Retirou a botoadura Ele deu aí Uma botoadura De ouro Alguém aí Tem um isqueiro O outro Tirou o isqueiro Freud Acendeu o isqueiro Botou a botoadura Em cima do fogo Do isqueiro Até a botoadura Ficar vermelhinha Brasa E Foi E enterrou Na perna da mulher Que não mexeu O músculo A botoadura Foi entrando Queimando E enterrando Até o cabo E ele deixou a botoadura Presa na perna Da mulher E disse pra ela A senhora está sentindo Alguma coisa Ela disse Nada Eu estou morta Do pescoço Para baixo Olha que atriz Saudinária Fantástica Ela suporta A dor Ela suporta O fogo O calor E aí ele Retirou a botoadura E foi chegando A botoadura Perto do rosto Dos alunos E se afastavam Assustados Com medo De queimar O rosto deles Ele disse Veja como ela Era uma atriz Desmascarou O charpô Que saiu Com os jovens Deixando a paciente Com o Freud A paciente Era a Anaó Freud então Começou a dialogar Com ela Quem era a Anaó A Anaó Era Uma cuidadora Cuidou Do pai Enfermo Por doze anos Na cama E quem é Cuidador Sabe Que é uma atividade Muito desgastante Além disso Existe uma coisa Relacionando A Anaó Ao pai Chamado Complexo De Édipo Normalmente As meninas São mais Apaixonadas Pelo pai E Se desentendem Com a mãe Os meninos São mais Apegados A mãe E se desentendem Com os pais Com o pai Eu sei Que aqui Não acontece isso Mas tem lugares Que a filha Tem uma birra Da mãe E a mãe Tem uma birra Da filha Da filha Que absurdo E a sogra E a sogra Com birra Da nora Já viram Sogra Ter birra De gelo Muito raro Normalmente Porque a nora É a sua Substituta Existe aí Uma paixão Da menina Pelo pai Do menino Pela mãe Que se manifesta Normalmente Aos 4 5 anos De idade Como é proibido O incesto Esse menino Vai casar Com uma mulher Que é a cópia Da sua mãe Ou pelo menos Que ele acha Que é E ele quebra a cara Eu me lembro Que a minha mãe Por exemplo Minha mãe Até hoje Se eu Quando eu vou lá Ela quer arrumar O meu prato De comida Se puder Ela me dá Comida na boca Se eu deixar Então quando eu me casei Eu disse pra minha esposa Assim Logo nos primeiros dias Do casamento Pra Jair Com quem eu sou casado Há 27 anos Quase 28 Agora em abril Completo há 28 Eu disse Jair Eu estou com fome Ela disse Eu também Ela disse Pois é Você não vai arrumar O meu prato? Ela disse Por que eu teria Que arrumar? Ela disse Porque você é minha esposa Ela disse Muito bem Eu não sabia Que eu tinha feito Um contrato De escravidão Se é que existe Um contrato Eu já fiz O almoço De quebrei Galho E fiz O almoço Agora se eu Vou te ajudar Aqui Se a gente medir A distância Entre eu E o fogão E entre você E o fogão Você vai ver Que é a mesma E pelo que me conta Você não tem Problemas na pele Eu disse Você está com fome Você é com medo Se você não está Tudo bem Eu vou buscar a minha Que eu estou com fome A sua Você resolve Quando você quiser Ali eu percebi Que ela não era Muito parecida Com a minha mãe Não Eu me enganei Então O grande problema Dos casamentos É a mãe É a sogra E aí A nora fala Aquela sogra Fala o que ela fez Com o meu marido Educou mal ele Deixou ele mal acostumado E aí a sogra diz Minha nora Está destruindo A vida do meu filho Tadinho Então Esse é o complexo De Ed Essa paixão Que Anaó Cuidava do pai Anaó Em dado momento Ela estava cansada E ela desejou A morte do pai Ao desejar A morte do pai Meses depois O pai realmente Faleceu Então Ela interpretou Como se fosse A manifestação Da vontade dela Então Quando o pai morreu Ela se envolveu Com culpa A notícia Fez com que ela Dizesse assim A contratura muscular E em seguida A paralisia E aí Freud vai dizer Para ela Que a morte do pai Não foi culpa dela Aliás Deus não pede Autorização A ninguém Para levar Se nem leva Então Não foi responsabilidade Dela A menina Foi compreendendo Isso Ela saiu Do consultório Andando Andando Esse é o milagre Da análise Da alma E aí Então Se fundamenta A psicanálise Ele construiu Um método Para a pessoa Se conhecer A análise Na verdade Ele não Inventou Ele atualizou O pensamento Socrático O que que ele fez Com a Anaó Ele trabalhou A ironia Da Anaó A crença Falsa Que ela tinha Na mente E ajudou A anamaiêutica A se conhecer Então Freud Só atualiza O pensamento De Sócrates Sócrates Que foi um dos espíritos Que ditou A doutrina espírita A aula em Kardec Veja que interessante Freud vai nos dizer Que nós Que existem Várias realidades A realidade Objetiva O que que é A realidade Objetiva Se eu perguntar A vocês Que objeto é esse Que objeto é esse Um livro Ou seja A mesma coisa Que é pra mim É pra vocês Agora se eu perguntar Um daltônico Que cor é essa Ele vai dar Uma outra definição Diferente da nossa Então Objetivo É tudo aquilo Que é comum Ah O mundo objetivo É o mundo político É o mundo onde Nós nos identificamos Um dia De maneira objetiva Os pais do Jacó Pensaram Em um lar E aquele sítio Se transformou Em um leão Hoje É uma realidade É Uma realidade Objetiva Uma realidade Que é dividida Entre as pessoas Vocês sabem Qual a diferença Do neurótico Para o psicótico Neurótico Somos todos nós O psicótico É aquele É o esquizofrênico O paranoico O esquizoparanóico É aquela pessoa Que vive fora Da realidade Objetiva Eles tem um mundo Que não é o mesmo Nosso É essa a diferença Fora isso É tudo igual São inteligentes Compreendem as coisas Só que Eles tem um outro mundo O esquizofrênico Por exemplo Ele conversa Com um personagem Que ninguém vê Só ele Mas você falou Que ia vir Para o café Você chega agora Agora no café cultural Onde você estava? Só eu estou conversando Ninguém está vendo a pessoa É a pessoa Esquizofrênica Mas engraçado O médio também Tem isso Não tem? O médio também Conversa com gente Morta Que ninguém vê Só ele Então também Ele é esquizofrênico? Não É que Para que a pessoa Sesse esquizofrênica Tem que ter um conjunto De coisas Que tiram ela Da realidade Que não é Uma realidade Objetiva E essa é a diferença E tem uma Então a realidade Do esquizofrênico É a realidade Psíquica Psíquica Uma realidade pessoal Que na Na modernidade Foi transformada Em tecnologia A realidade Virtual Você está em contato Com alguém Que está no Japão Que você não vê Que você não conhece E ninguém Da sua família Vê Só você As pessoas Namoram Casam Com gente De fora Isso é A realidade Virtual E a realidade Psíquica Então Ela não é É uma realidade Sua Pessoal Isso faz com que Nós estejamos Em realidades Diferentes Tivemos a eleição Aí agora O mês passado O mês atrasado O mês de outubro Metade do povo brasileiro Estava Com um grupo Em uma realidade Específica A outra metade Estava no outro grupo E é curioso Como é É tão interessante Que O grupo A O grupo dos Mortadelas Se você falar De coxinha Engraçado Que fizeram associação Com o alimento Se você falar De coxinha Com os mortadelas Eles não entendem nada Se você dizer Para o coxinha Falar para o mortadela Olha Esse cara matou Ele fez isso E isso Apresentar prova Ele não vai perceber Mas a mesma coisa Se o mortadela Falar para a coxinha Esse é corrupto Tem prova Que ele roubou Não, não Não roubou não Ele é gente boa Então Dividiu Então eu percebi Que não é nem uma questão De convencer Então eu falei Eu não vou me envolver Nessa questão Partidária política Embora eu tenha A minha convenção Porque não se trata De convencer É um mundo Que eles Ficaram ali E a doutrina espírita Ela é belíssima Porque ela Discute essa questão Dos mundos psíquicos Quando Allan Kardec Deliberadamente Desconstruiu O céu O inferno O diabo O satanás Ou coisas assim É É uma coisa Assustadora Porque E agora Não existe o diabo Aliás Existe Diabolô Que quer dizer O opositor Então Para o pessoal Dos coxinhas Os mortadelas São o diabo Literalmente Para o pessoal Dos coxinhas Os mortadelas São o diabo O diabo É oposição É só isso Não é do bem Ou é do mal Então nós vamos ver Por exemplo Lá no sul Os O pessoal Do Do Teu amigo Que é gaúcho Do Grêmio E o outro time Os gremistas Que é azul E o outro Que é vermelho Esqueci agora Internacional Para ele O pessoal Do vermelho Lá O azul É o diabo Para o pessoal Do azul Vermelho É o diabo Ele falou comigo Se você for usar Roupa colorida Luiz Igual essa aqui Por exemplo Não poderia Tem que ser roupa Ali estrada Com azul E vermelho Se você usar Só a vermelha O pessoal Do Grêmio Vai ficar chateado Com você Se você usar Só a azul O pessoal Do Internacional Vai ficar chateado Com você Em Minas Gerais Eu sou mineiro Em Minas Gerais Os atleticanos São Diabo Dos Cruzerenses E o Cruzerense É Diabo Então o Diabo É o opositor Só isso Então a gente Foi uma situação Inventada Demônio Deliva da palavra Daimon Do grego Que significa Espírito Só isso Espírito Por que Demônio Passou a ser A concentração Do mal Porque o movimento Cristão Queria acabar Com o movimento Patrão Só isso Então Allan Kardec Vai provar Para nós Que isso é uma Construção Teológica Uma idealização Uma elaboração Uma invenção Não é verdade Dessa maneira Não existe O inferno Não existe Também O céu Onde é Que é o inferno Sendo a terra Onde é Que é o céu Em cima Isso colava Bem Até 1930 40 Quando o Santos Dumont Inventou o avião E depois Yuri Gagarin E Armstrong Sai da terra E descobre Que a terra Era um planeta azul Então lá em cima Não tem céu Eu voei De De Vitória Para cá E a teoria Que o avião Ele fica em cima Da nuvem Eu fiquei olhando Onde é que estava Deus Os anjos Voando Aquelas moças Bonitas Tocando A lira Eu confesso a vocês Que eu não vi Nenhum lá Não existe Então Se não existe O céu Nem o inferno Nem o demônio Então Mas gente Quando morrer Vai para onde? Você viu A confusão Que Allan Kardec Arrumou Nós vamos para onde? Quando a gente morrer Já que o espírito É imortal Já que a morte Não é o fim Nós vamos Para o nosso Mundo psíquico Uma pessoa Casada Que descobriu A infidelidade Do outro Ela já está No inferno Quem já passou Por isso Sabe como é Que é doloroso Por que O inferno É eterno? Porque aquela dor Parece eterna Uma mãe Que perde O filho No livro Por entre as dores Eu falo De todos os tipos De dor A dor Do desemprego A dor Da depressão A dor Da ansiedade A dor Da tristeza E para mim O mais difícil Foi escrever Sobre a dor Da perda De criança Porque eu nunca Perdi uma criança Então eu precisei Me espelhar No amigo Do meu filho E analisar A dor Daquela mãe A única coisa Que eu disse Para ela Eu não sei A dor Que a senhora Está passando Que só a senhora sabe O que eu posso De garantir a senhora Que essa dor Hoje é cem Daqui a alguns dias Vai ser noventa e nove e meio Daqui a meses Vai ser oitenta Mas vai chegar uma hora Que ela vai ficar em trinta Zerar Nunca vai zerar Mas trinta A senhora vai suportar Melhor Porque aquela dor A dor da perda Do filho É uma dor De lacerante Parece rasgar O coração Pegar o coração E arrancar Um pedaço dele Então a mãe Se sente no inferno Sem morrer Ela morreu Viva E parece Que é eterno Um usuário De crack Que vicia Que vicia imediatamente Que consome Todas as gorduras Massas Do corpo Do indivíduo A coxa Fica da grossura Do tornozelo E a pessoa Parece andar Em dois palitos Ela se droga A noite toda Logo não dorme E de dia Vai mendigar Para comprar A droga Não come Se aglomeram Em grupos Que não tomam Um banho Se prostitui Adquire Todo tipo De doença Gente Isso não é Um inferno Não é um brau Já viram Um brau Descrito por André Luiz Na obra O nosso lar Não é parecido O que é que é isso? O mundo psíquico Do indivíduo O indivíduo Se perdeu Na dependência Química E a proposta Da doutrina Espírita É fazendo Que a gente Tenha consciência Para a gente Não se perder Nesses desafios Na dependência Química São jovens São pessoas Honestas Bondosas No entanto Frágeis Que começam A usar A droga Ou o álcool E se perdem Em si mesmas Se envolvem A depressão A pessoa Perde a vontade De viver O depressivo Ele É tão Sem vontade De viver Se você Visitá-lo Ele vai dizer Coitado Venha me visitar Deus está Muito mal Se você Não for visitar Ele fala Eu estou tão mal Que ele nem Vem me visitar Então ele está Num inferno Astral Então são As dimensões Do indivíduo A dimensão Psíquica Nos coloca Em situações Diferentes A felicidade A alegria De viver São estágios Que nós Mesmos Podemos Construir A alegria De uma mãe Que acabou De parir Um filho Ela está No céu A emoção A alegria Aquele momento Está no céu A diferença É que não É um céu Eterno O nosso Grande desafio É descobrir Enquanto estamos No mundo Objetivo Coisas que nos Mantenham Nesse céu Nessa harmonia Íntima E na questão 919 Diz assim Conhece-te A ti mesmo Responde Santo Agostinho A pergunta Ela é Kardec O que que é O neurótico Que somos nós São pessoas Que fogem Da realidade Objetiva Começa a ter Uma realidade Paralela A diferença É que ela não Fica lá Fica lá e cá Ela fica Zig zagueando Entre A realidade Paralela E a realidade Psíquica E a realidade Objetiva E diante Do conflito Íntimo Então A gente Tem vontade De sair Da realidade Objetiva E aí Criamos O que o Freud Vai chamar De mecanismo De mecanismo De defesa Fuga É Nissan Preto 0683 De Belo Horizonte Está aberto Só vale Para o dono Do Nissan Está aberto Se sair Alguém Que não é Do Nissan É porque Vai querer Pegar alguma Coisa Lá dentro Então Quem for O proprietário Do Nissan 0683 Placa De Belo Horizonte É para ir lá Fechar Então Nós O neurótico Ele vive Essa realidade Que mistura A realidade Psíquica E a realidade Objetiva Como é que Vamos estruturar Isso A realidade Psíquica Ela Freud Vai Didaticamente Nos dividir Em três É Nosso Psiquismo Em três Partes Nós Temos O Id Que é Responsável Pelos Nossos Desejos É a Nossa Vontade É a Nossa Pulsão Para a Ação É o Id Do Outro Lado Nós Temos O Superego O Superego Ele Representa A Realidade Objetiva É o Que nos Mas tem Em vida Social Então Por exemplo Eu não Posso Aumentar A velocidade Não posso Andar A velocidade Além do Permitido Senão Eu sou Ocupado Eu faço Isso Por causa Da multa Mas isso Representa A vida Coletiva Que se eu Andar Em alta Velocidade Eu vou Ameaçar A vida Do outro Isso É o Superego Esse Superego Ele é Construído Mais ou Menos A partir Dos Cinco Anos De Idade Através Das Proibições Através Das Censuras É Quando O pai Diz A filha Não É Quando A mãe Diz Ao Filho Não Ele vai Receber O primeiro Não Depois O segundo Depois Na escola E assim Por diante É o Superego O que Que Representa O Superego As Leis A Família A Religião Então O Id É o Desejo E o Superego É a Vida Objetiva A Vida Social Então Está muito Calor A pessoa Quer se Deslutar Quer ficar Nu O Superego Diz Não Faça Isso Na Polícia De Prente Então Eu Vivo Tudo Isso Dentro De De Mim Mesmo Onde É que Está Localizado O Id O Doutor Jorge Andréia Para Explicar O Id Ele Criou A Ilustração De Uma Cebola A Consciência Seria Cebola Pensa Com a Cebola Corta Cebola No Meio Cebola De Cabeça Aquela Casquinha Seca Que Fica Em Volta Da Cebola Que Protege A Cebola Fininha Aquela Casquinha Seca É A Consciência É O Consciente Aquela Camada Branca Da Cebola Que É O Que A Gente Come É O Inconsciente É O Id A A Parte Externa Da Cebola Representa A Nossa Última Encarnação O Miolo Da Cebola Lá No Meio Da Cebola Representa A Nossa Experiência Na Era Mineral E Na Era Vegetal Ou Seja Tudo O Que Vivemos Desde Que Deus Nos Criou Está Guardado No Nosso Psiquismo No Id É Como Imagina O Oceano O Barco É A Consciência O Oceano É O Inconsciente Então Nós Somos Vítimas Desse Inconsciente E É No Inconsciente Que Se Encontra A Nossa Estrutura Espiritual Daí Daí Dificuldade Da Reforma Íntima Eu Escrevi Um Livro Chamado Terapêutica Do Perdão Que É O Meu Livro Mais Vendido O Livro Terapêutica Do Perdão Ele Foi Lançado Em Roma No Ano 2015 Na Convenção Internacional Do Perdão Essa É A Quinta Edição Então Ele É Bilingue Ele É Italiano Aí O Médium Espírita Ele Também É Mágico Aí Eu faço Assim Eu Aplico Um Passe E De repente Ele Fica Português Olha Só Não Façam Isso Em casa Viu É Só Quem Sabe Mesmo Brincadeira Então Terapêutica Do Perdão Eu Vou Dizer Que O Perdão Para Ele O O O Ele Ele Precisa Ocorrer Nas Três Dimensões Na Dimensão Do Super Ego Do Ego E do Id Se não Não tem Perdão Perdão Não é Esquecer Esquecer É Alzheimer Que a gente Chama Não é Perdão Perdão É você Lembrar Entender O que Aconteceu E não Se Aconteceu Não Fulano Fez Isso Comigo Porque Eu Estava Num Bom Dia Aconteceu Isso 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 Quando Você Conseguir Fazer Isso Você Merdoou Senão Não tem Merdão Tem Vingança Nós Nos Vingamos Mas Aloysio Espírita Não Vinga Eu Sou Espírita Eu Sou Bonzinho Já Viram A cara De Espírita Quando Entra No Centro Espírita Eu Sei Que Tem Companheiros Aqui Que Não São Espíritas Mas Pode Fazer Uma Experiência A Pessoa Sai Na Rua Vem Com a Maior Gazala Quando Chega Para Entrar No Centro Ela Se Ajeita Ajeita Agora A camisa Baixa O tom De Voz O pronom De Tratamento Muda Boa Noite Irmãzinha Aí a pessoa Respeita Boa Noite Querida Jesus Seja Louvado A outra Diz Louvado Seja Sente-se Aqui Meu Amor O Estacionamento De Centro Espírita É uma Gentileza Só Vai Você Não Vai Você Não Vai Você Mas Quando Sai Do Estacionamento Lá Fora O Bicho Pega Um Amigo Meu Diz Que Eu Tinha Um Carro Buzinando Atrás Do Carro De Buzinando 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 Isso No Trânsito Cá Fora No Centro Aí Ele Abriu A Janela E Levantou A Mão Para Fazer Aquele Gesto Educado Que Se Faz No Trânsito Quando Ele Olhou Era Um Companheiro De Centro Espírita Bom Dia Meu Irmão Deus Te Abençoe Então É A Máscara É A Máscara Do Espírita Uma Companheira O Marido Era Espírita Marido Trabalhador Dedicado E A Mulher Não Ia No Centro Aí Falou Meu Bem Eu Queria Tanto Que Você Conhecesse O Centro Espírita E Aí Ela Disse Tá Bom Insistiu Ela Foi Toda Desconfiada Quando Quando Chegou Do Centro Todo Mundo Com Marido Dela Ui Meu Irmão O Que É Essa Aí Essa É O Amor Da Minha Vida Quando Chegou Na hora De Sentar Pra Assistir A Palestra O Marido Puxou A Cadeira E Diz Aqui Minha Linda Aí Ela Sentou Aí Pôs A Mão Ela Lembrou Que No Namoro Que Já Fazia Mais De 40 Anos Ele Colocou A Mão Muito Sem Graça Ele Colocou A Mão Enquanto O Palestrante Falava Ele Fazia Um Canfonezinho Na Esposa Quando Terminou A Palestra Ele Foi Apresentar A Esposa Para Os Demais Trabalhadores Da Casa Espírita E Aí Veio A Presidente Da Casa Espírita E Fale Essa Aqui E Aí Minha Irmã Tá Gostando Da Nossa Casa Não é Assim Que A 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 Tudo Sem A 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 Ele nunca me abraça Aquele me abraçou Então eu percebi que se eu mudar para cá Minha vida vai ser um eterno céu Então são as neuroses São as máscaras Que usamos Em função da realidade que estamos E a proposta espírita É uma proposta íntima De transformação de dentro para fora Então compreender o que é o íntimo O desejo E o que é o superego É fundamental Porque no desejo A gente não é bonzinho Mesmo a espírita Imagina uma espírita com a outra A outra chega, cumprimenta A primeira não dá atenção E ela fica chateada Essa mulher acha Que ela tem o rei na barriga Só porque ela tem um carro mais novo Ela é um espírito mais evoluído Quando chega no fim da reunião Mas quem sabe Espírita não tem mágoa para os outros Eu fiz um seminário Sobre perdão Ao final Uma senhora que estava sentada na frente Diz Meu filho Que seminário maravilhoso Mas graças a Deus Como espírita Eu não tenho mágoa de ninguém Eu digo É o Chico Xavier de saias Então O que é que ocorre Naquele momento ali A pessoa Mas na hora de ir embora A outra fala assim Amor, você me dá uma carona? Oh amiga Eu vou pegar outro destino Se vingou Ela podia dar carona Não deu Para poder levar a outra Por quê? Se vingou É vingança A vingança É inconsciente A vingança Acontece através do deboche As mulheres Se vingam muito mais Do que os homens Os homens Quando se vingam Eles fazem de maneira Externa O homem é Um bicho Bruto Muito Mal educado Então ele se vinga Xingando o cara Já quer dar na cara Do outro logo A mulher Ela é Delicada Para Para a vingança Ela diz assim Você engordou Né? Ah brincadeira Brincadeira Você está linda Não Ela se engorda A outra É a maneira dela Dizer para a outra Você está muito gorda E ela sabe Que a outra Vai ficar ofendida É o que a gente chama De xiste Xiste É o deboche Todo o deboche É verdade Observem os humoristas Eles falam verdades Para nós Eles debocham A gente acha engraçado Está debochado de você Seu trouxa Nelson Rodrigues Fazia o teatro De tablado Ele chegava Na pequena cidade E ele ficava Sabendo das histórias Ali Todo mundo contava Para ele Ia na padaria E perguntava Quem é aquele Aquele rapaz Namora a filha Do coronel Que é muito rico E que odeia ele E a moça Pula a janela Quando o pai está dormindo Para se encontrar Com o namorado Aí Na personagem Lá está lá O coronel Um bocó E a filha E a filha Que engana o coronel E o coronel Que está assistindo Que é o O personagem Verdadeiro Fala Olha só o coronel Burro Está lá assistindo A filha Enganá-lo Ou seja É o deboche No deboche Nós falamos A verdade Por isso que é muito ruim Você mexer com o psicanalista Você fala Debochado Ah Heloís Você está gordo Tem que ficar Deboche Não está brincando Você não Você está falando a verdade Você acha mesmo Que o barril Está grande Não Estou pensando Isso não Estou amagando Sua cara Fala Porque eu sei Que você falou Então No deboche Nós Brincamos Nós Falamos a verdade Então é fundamental Que nós nos conheçamos Para a gente Fugir Dessas fugas Para a gente Não ter Essas fugas Da realidade Freud vai chamar De projeção O que é que é projeção? Joana de Angeles Também trabalha Esse tema No livro O ser consciente O que é que é projeção? É Além do ser consciente Que ela trabalha De forma didática Ela trabalha também No livro O homem integral Projeção É como se Você olhar-se No espelho E todas as dificuldades Que você traz Em si Você projeta Para o outro Aquilo que você Não consegue Realizar Você cobra Para o outro Então Como é que a gente Sabe Que nós estamos Usando Da projeção Isso é uma técnica Para a reforma íntima Como é que a gente sabe Aquilo que nos incomoda Tudo que te incomoda É projeção João de Angeles Diz assim Nós só falamos Daquilo que nós Profundamente Conhecemos Eu quero chamar A atenção Aqui Para aquelas Pessoas Que compartilham Que se dedicam A combater A corrupção A corrupção Que acontece Lá em Brasília Lá em Brasília Lá em Brasília Observe Aquelas Aquelas Implicâncias Que a gente tem Aquela vizinha Que vizinha Metida Arrogante Meu santo Não bateu Com o dela Que mulher Arrogante É você Que é arrogante Por isso Que você Se incomoda Com a vizinha Você só vê No outro Que você tem Em você Isso é projeção Isso é reforma Então À medida Que a gente Começar A corrigir Em nós O que nos incomoda No outro A gente se reforma Intimamente Porque não somos Como o jacaré Que temos Uma visão De 360 graus A gente não consegue Olhar assim A gente só olha Para o outro Olha como Deus é sábio Como é que Eu vou me enxergar O outro O que é que Jesus fala Amai o próximo Como a ti mesmo Veja A visão Do Cristo Nesse aspecto Então a projeção É uma fuga Da realidade Você foge Da sua Própria Realidade Para se incomodar E projeta Essa realidade No outro A medida A medida Que você Culpa O outro A medida Que você Responsabiliza O outro Você não Precisa Se reformar Então é um Mecanismo De fuga É um Mecanismo De sabotagem Do autoconhecimento No consultório Eu sou Psicanalista A gente Lida muito Com Recebe Muitos Homossexuais Que cada Dia mais Cresce Por que? É o fim Dos tempos É o diabo Nada disso É que hoje As pessoas Podem se Expressar Como querem É o mundo Da multiplicidade Cultural Mas apesar Disso tudo Eles sofrem A discriminação Da família Então eles São feridos Por aqueles Que eles Mais amam Eu conversei Com uma mãe Nesse seminário Sobre terapêutica Do perdão Que ela tinha Três anos Que não conversava Com o filho Porque o filho Declarou pra ela Que ele era Gay E aí Ela parou De dialogar Com o filho Sem tesouro Maior Então No campo E os homossexuais Eles tem Os mesmos problemas Que a gente Eles se casam Tem problema No casamento São controladores Como os héteros É tudo igual Mas existem Pessoas Que tem Fobia De homossexual Homofobia E a palavra Homofobia Ela ganhou um significado Pejorativo Na atualidade Fica parecendo Que o homofóbico Tem ódio De homossexual Não é isso Fobia Quer dizer medo Ele tem medo Do homossexual Do homossexual Então ele é desesperado Então ele espanca O homossexual Que está lá Quem sabe Se ele der uma surra Naquele homossexual Esse homossexual Segura a onda Então é uma projeção O homofóbico É um homossexual Que projeta Só isso Quando a pessoa Vem dizer Luiz Eu detesto Homossexual Digo você Quem? Vamos conversar Eu odeio Mulheres Essas mulheres Que andam com outras mulheres E digo Você é lésbica Vamos conversar Projeção Tem uma conta Do evangelho Que Jesus Ia com os apóstolos Jesus ele Tinha uma estrutura Meio parecida Com um astro Depois disso Jesus era humilde Não Não Brincadeira Quem pegar Só se recorde Vai dizer Que eu estou falando Mal de Jesus Então Iam com alguns apóstolos Na frente Pedro Mas alguns Na dianteira Jesus ia no meio E mais um urubus Atraseira E ele ia caminhando Aquele monte de gente Atrás dele E aí Ao momento Que os que estão Na frente Começam a voltar E aí Jesus Pergunte O que houve? E eles Puseram a mão Na nariz E disseram Tem um animal Um cachorro Em estado De decomposição Na vida Para cá Jacó Nós passamos Por um cavalo Em que os urubus Estavam comendo E os urubus São espertos Porque eles Primeiro Esperam apodecer Para depois comer A gente Compre primeiro Para depois Apodecer Né? Mas É a mesma coisa A carne Fica pôr do mesmo jeito Só que Eles Deixa a coisa Adiantar Para ficar Fácil Para o organismo Dele Então Está lá Aquele cachorro Em estado De decomposição Ou cheio E o pessoal Pôs a mão no nariz E falou Tem um cachorro Podre Aí Jesus Se aproximou Do cachorro E falou Que lindos dentes Tinha esse Cão Qual a diferença? Os outros Viram a podridão Nunca Jesus viu A beleza Nunca Então a gente Vendo o outro O que nós temos Em nós Esse é o mecanismo Da projeção Sabe como é Que a gente percebe A projeção Nos outros Em nós É difícil Agora vocês vão Ficar esperto Mas normalmente Marido Consegue perceber A projeção Da esposa Esposa Consegue perceber A projeção Do marido E algumas mulheres Ficam Nossa Qual que eu estou vendo Meu marido Chega em casa E fala Aquele desgraçado Aquele gerente E fez isso E fez aquilo E parece que ele está Falando dele Freud diz assim O sábio O tolo Fala O sábio Cala Quanto mais Pedro fala De Paulo Mais eu sei Quem é Pedro E menos eu sei Quem é Paulo O atendimento fraterno É muito bom Essa técnica Viu gente Quanto mais Pedro fala De Paulo Mais eu sei Quem é Pedro Menos eu sei Quem é Paulo Mas não é Do Paulo Que está falando Mas é porque O Pedro está falando Do Paulo Então à medida Que a gente Observa Aí tem um caso De uma amiga Que ela falou Eu não concordo Com essa teoria Não O problema é seu Mas ela é Uma realidade Psíquica Aí ela diz Por exemplo Eu falo muito Mas eu não falo Com um fator foco Não sou fofoqueira Né amiga Aí a amiga Baixou a cabeça Aí ela disse Vou fazer uma segunda prova Eu odeio gente preguiçosa Olha eu tenho raiva De gente preguiçosa E eu trabalho muito Fosse assim Eu seria preguiçosa No entanto Eu trabalho muito Eu disse Você trabalha muito Ela falou muito Eu disse Engraçado A irmã Dulce Lá da Bahia Dormia numa cadeira Poucas horas Eu nunca vi Uma frase Ela dizendo assim Eu trabalho muito Mário Tereza De Calcutá Dormi Pouquíssimo Eu nunca Vi ela dizer Eu trabalho muito Antônio Hermílio De Moraes Empresário Dorme três horas Por noite Nunca vi Ela dizia Eu trabalho muito O Chico Xavier Os companheiros Saíam para distribuir Lanche para os moradores De rua Junto com o Chico Xavier E aí depois que terminavam De distribuir o lanche Iam para esse boteco Aí o cara Aí o cara fazia café com leite Fazia um lanchezinho Para eles E o Chico sentava Dentro do boteco Que virou centro espírita Para contar as histórias E o companheiros E o companheiro do boteco E o companheiro do boteco Dizia Vocês espíritas São extraordinários Ah eu não consigo ser espírita Não Não consigo E o Chico diz Por que meu irmão Dizia Vocês não dormem Chico Ó São duas e meia da manhã Você tem que estar Na fazenda modelo Às sete Portanto você tem que acordar Às seis Quer dizer Depois você trabalha lá Até às cinco Às seis Você vai para o centro espírita Depois sai do centro espírita Mas tem que ir lanche Com os moradores de rua Quer dizer Você não dorme Ah eu não aguento A vida dessa não E o espírito não dorme O Chico diz dorme Dorme não O Chico dorme Dorme não Dorme O espírito dorme Na palestra Na reunião mediúnica Então o espírito dorme Então Eu disse Companheira Nem o Chico Xavier Diz que trabalhava muito Por que você trabalha muito? Não Porque eu trabalho muito Por que você trabalha muito? Porque você é preguiçosa O pouco que você trabalha Você acha que é muito A bronca que você tem Das mulheres preguiçosas É que você gostaria De estar no lugar dela Isso se chama inveja Ela diz Só eu não sabia Quer dizer que eu sou preguiçosa Digo é muito preguiçosa Mas você está vendo Sempre a sua preguiça Então é algo Que nós temos Que nos incomoda E que a gente Projeta E a gente se incomoda Com o outro Porque aquela Aquele Aquela Dificuldade Nos incomoda Porque se não incomodasse A gente não projetava Em compensação Também a gente Projeta As nossas qualidades O Papa Francisco Como tem gente Que admira o Papa Francisco Que funciona Com as atitudes Do Papa Francisco Eu fui a Assis Ensaiamos para ir Assis Jacó Durante uns 5 anos Todo ano Vamos a Assis Mas Assis É longe Para encardir De Milão Aonde Eu vim fazer palestra Milão Ali Veneza Roma Tudo ali Mas Assis É longe Só para a gente ir lá De carro São 7 8 horas de viagem Para ir E 8 horas Para voltar Até Milão E aí nós programamos Há uns 2 anos atrás Vou fazer a viagem Para Assis Estava Os arrumando Para sair Quando o telefone Toca O WhatsApp toca Oi professor Eu sou você Um aluno Eu descobri Que você está aqui Na Itália Vamos tomar um café Aqui em casa Eu disse Você mora aonde Meu amigo Você mora em Monza E olha Se você vier Tomar um café Aqui comigo Amanhã Você vai ganhar De brinde O Papa Francisco Eu falei Está de brincadeira Ele falou É O Papa Francisco Vai passar Na frente Do meu apartamento Você vai poder ficar Na sacada Do apartamento Vendo ele passar Tirando o selva E tudo mais Eu disse É mesmo Ele falou É Aí eu disse Agora Me pegou Eu tenho outro Francisco E um Francisco de carro Mas como levou Três anos Para planejar A viagem Para Assis Eu fui para Assis Quando cheguei lá Em Assis Assis estava vazio Aqueles três Todo mundo com o outro Francisco Todo mundo com o outro Francisco E eu no Francisco de lá Por que a gente admira Essas pessoas O Francisco de Assis O Papa Francisco O Francisco Cândido Xavier Por que a gente admira Por que a gente admira Porque eles tem Conteúdos Que nós temos Em nós Então a gente Projeta Jesus Cristo Diz assim Vós Sois Luzes Tudo que eu faço Vós Podeis fazer E muito mais Então aquilo que a gente Vê no Evangelho Que a gente Se encam É porque nós Temos em nós É uma projeção Também Então a reforma íntima É prestar atenção Em si mesmo Para compreender O que é que você Precisa Corrigir Em você Fulano é Pompra e potente É porque você Ela é potente Fulano é tão agressiva Já viu o bem que o Gide Ela fala A fala dela É agressiva É que a sua fala É agressiva Fulano Fulano É Muito Tosco Muito bruto No jeito Que você É tosco É bruto Você Vê O defeito Do outro É o que tem Em nós Isso é A possibilidade Da gente Reformar Aí A gente Enxerga A nossa Intimidade Vamos para o intervalo Não é isso? Dá um recado Aqui O Jacó No nosso intervalo Quem queira Adquirir os CDs Os livros Do Aloysio Os CDs Do Roberto Ou mesmo Sem absorção Temos ali Quem quiser ir ao Brechop Pode usar Uma das duas Saídas E daqui A mais Quinze minutos Nós retornamos Ok? Até já Tá? Zé Tá? Tá? Tudo bem, meu amigo? Tô Graças a Deus Tô Tô Tendo direitinho É uma pessoa da internet Daqui a pouquinho A gente volta, hein? Aqui o Jacó Amelo Ó, tá vendo? Nosso amigo famoso É uma pessoa da internet